Mas bah, que tal? E aí galera? Tudo beleza? Tudo certo? Esse dia eu fiz um vídeo falando que a África tinha, que a Honda tinha baixado o preço da África DCT, né? Vou deixar um card aqui em cima falando Aí conversando com as concessionárias depois falaram que era por causa da redução do IPI Como a DCT vem do Japão direto, ela não é feita aqui em Manaus Aí as concessionárias disseram que a redução do IPI aí afetou ela e acabaram baixando o preço de site o preço de venda Só que é uma moto que é difícil de encontrar nas concessionárias se tu não acha, né? Só que depois disso aconteceu o lançamento da da Tiger 1200 no Brasil pra estar aberto pra pré-venda vieram com o preço, um modelo de entrada por R$ 105.000 R$ 105.000 a Rally Pro que já é uma moto bem completa, né? Bem completa E aí o que aconteceu ontem para nossa surpresa, nossa alegria a BMW baixou a R1250 que é o tema do vídeo hoje baixaram a moto de praticamente R$ 110.000 pra R$ 108 baixaram em torno de R$ 2.000 a moto no valor de tabela só que estão dando IPVA grátis da moto só IPVA aqui no meu estado por exemplo é 2% então a gente tá falando aí de pelo menos uns R$ 2.000 porque é proporcional no ano a gente tá em março, né? então tu vai ter aí nove meses de IPVA porque tem que pagar março agora se ela tá fiscal permitindo em março pagar março também mas estão dando esse IPVA que é mais de R$ 2.000 e ainda estão dando um bônus um bônus de cashback de R$ 3.000 então o que a BMW fez pegou o preço da R1250 agora e colocou praticamente então abaixo do R$ 105 que a Drive trouxe a Tiger M200 ou seja claramente a manobra da BMW é tirar pelas pessoas que querem fazer a pré-venda da Tiger M200 e trazer de volta pra BMW que convenhamos a R1250 por R$ 110.000 e uma Tiger M200 por R$ 105.000 tu vai ir na Tiger pelo menos quem busca a moto em si não tá atrás da marca e tal a Tiger M200 é uma moto um pouquinho superior então custando mais barato e com essas revisões agora mais espaçadas que eles fizeram na Tiger que vai baixar bastante o custo de manutenção então a a Tiger M200 que é um preço muito, muito agressivo pra eles botaram o preço justamente R$ 5.000 abaixo da R1250 pra tirar o mercado né galera trouxeram um preço mais agressivo pra poder tirar a coroa da R1250 né porque a a BMW hoje é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a é a os caras são líderes do mercado disparado então quanto quer tomar o mercado da 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 atual atual top né o que tem que fazer tem que trazer um preço agressivo foi o que a Triumph fez com a com a Tiger M200 e a BMW já reagiu já no início na pré-venda já colocando o preço da da R1250 então abaixo da Tiger M200 pra ver como isso aí como a concorrência é bom pra mercado né galera é muito bom pra mercado agora a gente tem a Africa DCT com tabela de 95 tem a Tiger M200 com tabela de 105 e agora a R1250 com valor de verdade de pra comprar abaixo de 105 também então como é bom ter concorrência nesse mercado né apesar de ser todas elas serem em motos de quase 100 mil reais de ter mais de 100 mil reais né mas isso isso mostra como a gente tem que ter concorrência pros preços baixarem né então é isso aí quem tá querendo comprar Tiger M200 e BMW aproveita porque agora a pré-venda tão com preço de 105 é muito provável que eles vão subir esse preço muito em breve na hora que acabar os lotes de pré-venda e as encomendas é bem provável que o preço suba porque tá completamente estável o mercado né falta de insumos e tal e inclusive a Yamaha anunciando que fábrica com redução parcial até final de maio então aproveitem aí quem tava esperando promoção da 1250 pra comprar talvez seja a hora né e é isso aí galera é o videozinho de hoje pra falar sobre preço do mercado um Baquetá News e é isso aí quem gostou deixa o like compartilha quem tem as duas motos quem já comprou quem comprou a Tiger M200 comenta aí embaixo deixa nos comentários quem comprou a Tiger M200 cara a moto ficou um espetáculo a moto ficou muito top é isso aí valeu galera falou até o próximo vídeo abraço tchau